Olha, a audácia dos bandidos não tem limite, não é? Olha essa história que vem lá de Cruzeiro do Sul. Um ladrão cortou o bolso de um homem com uma gilete e levou mais de 900 reais em dinheiro. Isso aconteceu lá em Cruzeiro do Sul. A vítima é proprietária do bar onde o acusado bebia. E acreditem, ele mesmo vendeu a gilete que o acusado usou para praticar o crime. É isso mesmo, Luciana Teixeira? Bandido metido a esperto rouba do bolso do senhor. Durval Hermínio da Silva, 61 anos de idade, o valor aproximado de 900 reais. Ele, que de posse de uma gilete, conseguiu, portanto, cortar do bolso da calça comprida deste senhor e roubou esse valor. O fato aconteceu ali na Vila Alagoinha, na BR-364. E trata-se o autor desse fato, o Sebastião Rodrigues de Araújo, 22 anos. Agora um detalhe que chamou a atenção e a gente vai estar conversando nesse momento aqui com o delegado Vinícius a esse respeito, é justamente o fato de que isso aconteceu no bar de propriedade da vítima que estava bebendo junto do autor desse roubo. É, na verdade os dois faziam uso de bebida alcoólica e segundo relatos prestados pelo próprio autor, pediu uma gilete no bar, após um secretário do estabelecimento fornecer o gilete, sentou-se ao lado do proprietário, já sabia que o dinheiro estava em determinado bolso, ele estava de calça jeans, pegou o gilete sem que a vítima percebesse, cortou o bolso e retirou a quantia aproximada de 960 reais. A polícia já conseguiu chegar ao Sebastião Rodrigues de Araújo no dia seguinte? Sim, no dia seguinte ele foi preso pela polícia civil, estava de posse de 550 reais, foi trazido à delegacia, foi lavrado ao de prisão em flagrante e ele já foi encaminhado para a penitenciária. Obrigada, delegado, pelas informações. De Cruzeiro do Sul, Luciana Teixeira para o Gazeta Alerta. É uma perícia, né? É uma habilidade com as mãos que é impressionante. O ladrão, quando ele é eficiente no que faz, realmente leva tudo e a vítima não percebe. Agora, lá no Lagoinha, em Cruzeiro do Sul, o pessoal gosta de beber uma cachaça que eu vou te contar, hein? A maioria dos crimes ocorridos lá nos últimos anos tem como pano de fundo a bebedeira. Inclusive homicídios, crimes violentos, bárbaros, cruéis, foram cometidos durante ou após uma bebedeira, lá no Lagoinha, em Cruzeiro do Sul. Não é fácil o negócio lá, porque o pessoal gosta de uma pinga. Não é fácil 어떤 statuses que nós tiramos? Não é fácil o negócio lá, porque KWF. Não é fácil o negócio lá. Não é fácil o negócio lá. Não é fácil o negócio lá. Não é legal. Não é legal. O Lewis,料理 do Sul. Não é legal. Obrigado.